Como que começou essa tua paixão com o New York Knicks? Não, eu levo a sério o Knicks, até em alguns momentos eu levo o Knicks tão a sério como se fosse futebol. Eu tenho o nosso querido amigo Felipe Saluno, o garrafão caipira, o Philadelphia ganhando o Knicks, ele veio bar jogaço hoje, e eu furioso, que jogaço o que, irmão? Jogaço pra ti, né? Então eu levo essas coisas mais intensas do basquete também, e o Knicks é meu time, eu tenho uma paixão muito grande pelo Knicks, claro, por ter paixão eu critico muito, muitas vezes até trago alguns comentários mais pesados sobre o Knicks, mas é muito pelo carinho e pelo respeito que eu tenho pelo Knicks, e acho que o Knicks tem que se botar como um dos maiores times, maiores franquias dentro da NBA, e a gente sabe que a gente tá numa fila, a gente tá numa situação complicada, a gente, por exemplo, olha o Lakers, o Lakers que vai pro All-In, conquista indo pro All-In, acho que falta muito disso nos movimentos do Knicks, pro Knicks voltar a ser grande, então por isso que eu sou meio crítico a algumas ações ali do Dolan, de toda a comitiva ali, todos os gabinetes do Knicks ali que pensam no basquete. Mas, seguinte, a minha relação com o Knicks começou porque eu gosto muito de Nova York, assim, é uma cidade que eu gosto muito, não visitei ainda, mas tenho um carinho muito especial por Nova York. E aí quando eu comecei a gostar de basquete ali, eu sempre falo, já falei pro Bugarelli, já falei também no Live Basketball BR, que a minha paixão por basquete começa em 2004. Eu sou de 92, eu tenho 29 anos, e em 2004 começa a minha relação com o basquete que eu vejo aquela semifinal olímpica entre Argentina e Estados Unidos. E ali pra mim foi uma chave que virou na minha vida, assim, ver a Argentina eliminar os Estados Unidos, ver uma competitividade que até então não tava acostumada a ver no basquete, e depois a Argentina foi pro Ouro Olímpico, e isso aí foi fundamental pra fidelizar meu amor pelo basquete, um esporte que eu já gostava muito de assistir à distância, mas acompanhar aquela Olimpíada de Atenas foi fundamental pra mim. E a minha relação com o Knicks vem, porque eu sempre gostei de Nova York, todo mundo gostava do Chicago Bulls, porque é quase do Michael Jordan e tudo mais, só que eu sempre tive essa proximidade pro Nova York e gostar da cidade, e aí na época eu tinha meu Play 1, e no meu Play 1 tinha o videogame, né? E eu selecionava o Knicks por ser de Nova York. E a partir disso começou a minha relação com o Knicks, aí eu já sou de uma geração diferente, eu sou da geração do Orkut, aí no Orkut eu seguia a página do New York e Knicks, eu começava a ler notícias do Knicks, acompanhar mais o Knicks, e o Knicks acabou sendo a equipe que eu escolhi, né, pra torcer, e hoje tem esse sentimento muito intenso com o New York e Knicks. Então vem muito do videogame e da minha relação com o Nova York, mas claro, depois conhecendo a história do Knicks, conhecendo também os torcedores do Knicks, lendo mais sobre a história do Knicks, eu fiquei apaixonado pela franquia, né, mas muito bem a partir do videogame e dessa minha relação por Nova York, por uma cidade que eu tenho um carinho especial. E aí E aí E aí E aí